O que é a diferença de ti agora? Esse é o teu procedimento. Tu é meu chefe. O que tu acha? Vou fazer um diferencial no Rafael. Aqueles cabelos que estão no chão, vou colar na cabeça dele, numa parte. Pra ver o que fica. Boa, né? Eu espero ele sair do banho. Ele tá dormindo? Não, não, não. Eu espero ele sair do banho. 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 Só depois do... Ah, eu bebi umas 9, meia, 10 horas. Mas era de noite. Esse velcro fica tirando... Pô, nem fala, tô estragando todas as minhas sungas, cara. Vou ter que ganhar várias quando eu sair daqui. Dan, a Karine cheirou sua cueca. Foi mesmo, Dan. Ela pegou e ficou cheirando. Ela cheirou sua cueca. Ah, não? É, imagina. Cheirou. Mentira, Dan. Vamos ficar com isso aí. Que é o alongamento de cabelo masculino. Não me olhe. Eu vou fazer num colega chamado Rafael. Eu vi pelos brancos. Eu quero que vocês me deem uma dica, pontuem se vocês acharam legal o meu desempenho, entendeu? Ele vai estar vindo, tá? Tu já botou já? Ele está vindo, ele está tomando banho. Eu vou arrumar o cabelo dele. Espera a drapo? Vai colar meus cabelos na cabeça. Vou falar que é penteio. Olha só. Nós usaremos um cabelo de um participante. Fazer um implante, cara. Não, eu ia varrer. Aí, tu colocou num varrer? Toma banho. Ela tem uma cara de desenho animado. Ela tem uma cara de desenho animado. Já te falaram isso? Não. Falaram, sabe? Que ele tinha cara? Da Lilo. De quem? Da Lilo. Que que é isso? Lilo. Não, mas ele tá seco. Aquele bonequinho pequenininho, mas era quando eu tinha o cabelo preto, que tem o olho puxado assim. Tu tem cara de desenho animado. Aquele bichinho azul que anda com ela, que tem uma orelha assim grande. Não lembro. Tem cara de desenho animado. Eu vou lembrar de quem é a Didi. Tem cara de desenho animado. Tem cara de desenho. Eu tô rindo. Não, você quer dizer desenho animado. Não consigo ficar sério, não? Consigo. Eu vou lembrar pra ficar sério e falar se ele fala. Meu coração. Na hora da dança, requebra gostoso. Eu ia varrer também, não deixou? Aí vai, é o chão. Quer quebra? Quer quebra? Meu locotão. Vai até o buchão. Isis, vai se arrumar? Não. Vai se arrumar, Isis? Vim. Vai. Eu vou fazer um quadro, agora é o diferencial. Aí vai se arrumando fazer o quadro? Uhum. Tô me arrumando pra fazer o quadro diferencial. Não é, Bianca? Tô me arrumando pra fazer o quadro diferencial. 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 Não, só diferencial. A cabeça do meu... O blush. Não tem como. Deixa eu fazer o diferencial e você evita. Aqui, passar o blush. Diferencial. 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 Cês tão malucas. Tô ficando malucas. Calma, tô me arrumando. Você é... Você é a cabeleireira. Vai no cabeleireira. Isis, você é sua assistente, tá? Tá. Tu faz os comerciais. Tu... Ah, já sei. Lega a ficha. Não, pega logo Guaraná Antarctica. Tô fazendo o Guaraná Antarctica. Guaraná Antarctica. O que que tem a ver com o Guaraná Antarctica? Pode fazer o Guaraná Antarctica? Novo intervalo do programa. Pô, vou tomar um gole de Guaraná. E vou me arrumar não, porque... Ela tá linda assim. Tá. Tu me entor. Olha o meu microfone do programa. O que tu acha? Eu tô... O Rafael deixou? Você com o Rafael? Não sei. Sabe. Não sabe nem se o cliente vai querer. Não, ele vai nem se querer, porque... É fácil de querer. Tá, tô pronto. O que tu acha? Peraí que eu vou chover antes. Vai no cabeleireiro. No esteticista. Maridinho inteiro. Vou me arrumar. Tô pronto. Tô pronto. Cadê o Rafa? Vai ser aqui o quadro do programa, eu acho. O sovaco tá branco. Será que a sua enquete tá bombando? A minha? Vamos fazer... Eu vou fazer parte dela agora também, que eu tô na dúvida. Vou fazer outra performance de cabeleireira agora. Outro trabalho. Outro trabalho. Vou fazer um cabelo diferente que a sua cabeleireira. Toda cabeleireira tem um cabelo diferente. Passa. Ó, tudo cabeleireira tem um cabelo diferente, né, Bia? Ai, adorei. Tem que ter um... Um make, assim, ó. Tudo cabeleireira tem um cabelo diferente, ó. Tem um make, assim, ó. É, como que faz usando isso aqui, ó? Aí, isso tá palpita. Ó, faz muito bem, é de lado. Ensina pra ela, hein, por favor. Não tá muito quente esse treco, não? Não, aqui é doido, ó. É, eu quero... É, porque eu geralmente não uso isso aqui, ó. Eu quero saber como que... Pouco o cabelo sempre, tá? Exato. É assim, ó. Não, peraí, peraí, peraí. Ó. Peraí. Como eu te entender? Menos cabelo branco. Aí, ó. Vai vir, vai deslizar ele. Desliza ele. Tem a pontinha. Quando pegar na pontinha, tu só vai, ó. Enrola ele e tu segura uns minutinhos. Obrigada, Isis. De nada. Eu tô arrumando meu make. Fazer meu quadro. Na musca. Ó. Gente, vai começar o meu quadro. Tô arrumando cabelo. Todo cabeleireiro tem um cabelo diferenciado. Ficou bonito assim, hein? É, eu tenho que fazer uns anéis aqui. Alguém tem grampo? No estúdio, hein? Tem grampo aí? Tem grampo? Me presta um grampo aí, Noelle. O que eu tenho que fazer um diferencial aqui, senão você não vai acreditar que eu sou cabeleireira. Sacra, eu quero te contar o que eu vou participar do quadro. Quer participar? Ah, obrigada. Vamos, Sacra. Você tem diferencial. Tá, eu tô arrumando que toda cabeleireira tem um cabelo diferencial. Calma aí. Preciso de grampo nu. Ai, prepare iluminação, gente. Maquiagem. Ó, as luzes. Calma aí. Pode observar. Tá, vamos fazer umas coisinhas assim, ó. Aqui mesmo. Olha o que ela vai fazer. Ó, fazer uma coisa diferente assim, ó. Tá ficando legal. Fica lindo. Vai ficar tipo uma flor de cópia. Claro isso. É, penteado é legal. Tô pronta. Ó, o que tu acha? Deixa eu começar o quadro. Ai, ai. Tô arrumada, ó, Bianca. É legal. Vamos começar, é legal. Nossa, sufocou. Tá, eu vou preparar o estúdio aqui. Cadê minha assistente? Cadê Karine? Minha assistente. Caralho. Eu achei que se não pudesse, se não piou. Ai, desculpa. Ai, perdão. Cadê minha assistente? Vamos começar? Aqui, que é nosso cofé. Eu vou rolar cabelo no rabo. Viu? Improntar cabelo em mim. Meu Deus do céu, cara. Cara, tá tranquilo. É isso, os outros. Cara, eu tô pensando, a pior coisa que tem aqui é você começar a se sentir em casa. Ontem eu tava sensualizando na festa. Eu só faço aquilo com meus amigos, cara. Que ridículo. Cara, você ontem... Cruze credo, cara. Levantou, passou dedinho no miguinho. Caraca. O que eu faço com meus amigos de sacanagem sempre? Não pode. O que é isso, cara? O que é isso? Ai, será que se eu for embora agora, outra emissora me contrata? Gente, a... Vai fazer um mês agora, querido, terça-feira. Senta aí. Senta aí. Senta aí. Eu vou fazer o que nunca mudou, nem nunca. Caroline, vai. Vamos fazer um processo agora, chegou. Caroline quer se soltar. Você tá convidado? Maquiagem. Não, maquiagem não dá. Não, maquiagem não dá. Não, maquiagem não dá. Não, maquiagem não dá. Só um lapizinho, só um lapizinho. Diferencial. Só um lapis. O dia de princesa, Rafael. O lapis não dá nada, um lapizinho. Gente, blush. O dia de princesa. Não, só o cabelo. Não. Nada de maquiagem. Não, só um lapis, cara. Pessoal, estamos aqui com o Rafael. Rafael o quê? Rafael Machado. Rafael Machado. Rafael Machado. Rafael Machado. Rafael, Rafael. Rafael. Eu entro na piscina e fico o dia inteiro. Ah, mas a hora que eu sair daqui eu vou comprar o teu negócio. Eu acho que a hora que recolocarem, todo dia vou comer uma cenoura e uma beterraba. É, porque faz bem mesmo. Senta aí. Pera aí, eu vou pegar um negócio aqui. E aí, Flávia, conta mais barros. Mais barros não tem. Um monte de lata de palmito, tem um monte de coisa. Ah, vamos comer palmito então? Vamos. Vamos abrir uma de palmito pra gente comer assim. Tem azeite? Tem. Azeite, não sei. Eu vi ele. Vamos abrir uma de palmito? Vamos. Vamos misturar isso aqui com palmito. Ah, não, eu não como isso aí. Tá bom, então vamos comer palmito. Eu vou comer isso aqui também. Eu também quero um pouco disso. Fecharam. Tá fechado? Fecharam. É as malas. Ah, é, pode ser. As malas das meninas. Você não acha que vai ter alguma coisa diferente hoje? Porque estão comprando a gente um pouco mais cedo, né? Não, diferente só acho que não. Será que não vai entrar ninguém, Flávia? Ah, mas se entrar tem que ser homem, né? Bem, oh, posso te contar? É de ser homem. Lá embaixo, no celeiro. Né? É, tinha... O outro cara que tava junto com o Rafa era um gato. Sério? O que que é ele, capitão? Por que que não mandaram ele? Gato. Hã? Tá? Ah, por que que não mandaram ele, assim, 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 assim? Se for ver bem, ele era bem parecido com o Vitor da Terra, só que tinha o cabelo mais curtinho, assim, batidinho, saradinho, assim, batidinho interacional. Não, assim, entra o homem, assim, nós vamos ficar... Eu só... Eu só... Eu só... Ficava... abriu. Que a gente ficava, tipo, todo mundo junto, fazendo bacharia. Eu tenho preguiça hoje. É... Eu tenho mesmo. Ah, meu? De ficar no quarto, sabe? Muita gente, às vezes me dá preguiça. Acho que é pós essa menina aí. É o último dia dela. É? Hoje é o último dia dela. Ótimo dia. Nossa, gente. Já pensou? É? Já pensou? Quem continua na fazenda de verão é você... Nossa, puta que pariu. Todo mundo surta. Angelis. Nossa. A casa vai abar, desabar. Eles não estão dando conta de passar todos os barracos que tem aqui. É muita coisa. É muita coisa. Muita coisa. Mas tem quem assiste, né? Pela internet. Blogs. Tem um monte de blog que fala de reality. Tem muito blog que fala de reality. muito... Você fica escrevendo tudo que tem lá. O atum. Espera palmito. Eu quero o palmito. Deus. Imagina a gente saindo aqui contando isso pra galera, gente, que a gente se referia a eles como Deus. Que toda vez que a gente falava, sei lá, entendeu, produção, tal, tal, a gente levava pito aqui. Que a gente começou a chamar eles de Deus. Eu me trancafiavam a gente o dia inteiro. E a gente dormindo aqui assim. E eu olhava o espelho à noite e via tudo atrás. A gente olhava aqui assim, nossa, será que Deus não pode desligar essa luz? Essa luz é muito forte. Muito forte. A hora que a vista tá preguiça. Por isso que eu... Tem hora que a gente se surta, não tem o que fazer. Eu quero muito ver o interruptor de luz, o carregador do meu celular. WhatsApp. Uma televisão, WhatsApp, a internet, laptop, um filme. Que negócio pitando. Ligar no delivery, pedir pizza. Ir comer árabe, ir num rodízio do japonês. Trepar. É verdade. Com o meu namorado, obviamente. O meu cachorro, fazer bacharelho na minha casa durante a semana com um monte de gente. O Rasco e tal. Ai, meu Deus. Minha vida era uma loucura. Minha vida era mais editada que só que que tem. Eu não parava um segundo já. Eu não consigo parar. Eu já chegava pilhado do trabalho. Eu não consigo parar. Às vezes eu não dormia nada. Tipo, eu já ligava pra galera. Falei pra minha casa. No mesmo dia eu saia do trabalho, eu já ia todo mundo pra minha casa. Ficava da madrugada inteira. E aí eu não ia dormir nunca. Você mora onde? Lá no Morumbi. Morumbi. Morumbi é perto do quê? É perto da... Você conhece o shopping de Otacar, igual a também? Aham. Eu moro do ladinho. Sério? Nossa. Delícia. Três quilômetros dali. E eu era muito criado. Foi uma semana, então. Às vezes tinha gente. Tipo, eu moro na casa. Não é grande, assim. Sabe? E... Aí, tipo, na semana, como é longe o Morumbi, os meus amigos faziam mal, assim, nesta feira. Eu ficava com até segunda-feira. Juro. Parecia um alberto. Uma vez, quando eu morei em flat, tinha dias que dormia 15 pessoas no flat. O flat era, tipo... Era do tamanho desse trem aí. Aqui do banho. E aqui, as pessoas... Todo mundo amontoado. Aí, por isso que eu me sinto irritada aqui também. Eu não tô foda. A gente não tem o que fazer. Tem o que fazer? Não. Aqui enfiado tem o que fazer. Eu tenho medo já. Pode, às vezes, ter um surto que ele... Que ele... Acho que antes deles sentirem que eu vou arrombar a porta, eles me... Eles abrem. Não vai acontecer. Não vai. Nossa, às vezes eu fico me encontrando surtando. Socar esses periões. Não vai acontecer. Uma vez eu dei um tapa na cara do meu namorado, mas foi muito sem querer. Depois eu pedi desculpa, foi assim. O meu irmão foi me dar maconha pra fumar, entendeu? Eu fiquei muito puto com ele. Porque eu não posso. Essas coisas que tiram meu corpo do sério, entendeu? Qualquer alteração que eu tenho no corpo, tipo, tá batendo muito, já fico desesperado. Às vezes mais que a claustrofobia. Aí, eu fico a mesma coisa do meu irmão. Tipo, só um coisinho. Eu só dou um... Só dei um pega. Mas eu fiquei muito estranho. Me senti muito estranho. Daí eu surtei, assim. Ah, tô pensando mal, vou morrer. E, tipo... E aí eu queria sair andando, e não gosto de ficar aqui na minha frente, sabe? Sabe? Sabe todo mundo. E o César ficava me segurando. Não, aí você não vai. Eu falei, eu quero ir pro hospital. Ele tava, assim. Aí, tem uma hora que ele me segurou. Não pode me segurar. Eu me segurar, assim, sem eu estar ciente. Fico, vou, puto, pá. Uma coisa muito sem querer. Não foi porque eu quis, entendeu? Porque mal, mal eu fiz. Por isso que hoje eu fico mais controlado. É foda, meu. É foda. Uma vez no avião. Você surtou no avião? Uhum, já. Mas aí, depois eu enchi a minha cara. Aí, dormi. Eles te deram álcool? É engraçado, tipo, no avião, é... Acho que eu tive um, dois surtos só. E quando eu morava na Austrália, eu fazia viagem pra cá 24 horas sozinho. Não ia da avião. Sozinho. E detalhe que o voo que eu pegava da Aerolíneas Argentinas, que não tinha nem televisãozinha na cada poltrona. Era televisão grupal, sabe? Não tinha nada pra fazer. E eu ficava... Inclusive, às vezes, eu achava tudo que ele que mais demorasse. Quanto mais tava chegando, eu falava que tem mais coisa de criança. Não entendo por que esse surto veio agora. Você retorou. Mas veio depois que você entrou aqui. Gente, venham! Conheceu o alugamento que fiz aqui? Não, eu não tô acreditando ali. Ah, não, gente. Não tô acreditando. Vem o quê? É...